E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você aqui no canal do V2W Marketplace. E hoje pra gente falar sobre os três maiores erros que as pessoas que começam a vender ou que já vendem nos Marketplace cometem efetivamente quando vão escolher produtos pra vender. Então fica comigo aí. Bom, o primeiro erro e o mais comum é achar que você tem que investir em profundidade. Quando eu falo em investir em profundidade, muitas pessoas entendem que precisam ter. Escolher um produto. Então, vamos aqui. Preciso escolher o copo azul, inclusive. Um copo muito bom. Só que as pessoas vão lá e nunca venderam esse copo e compram 100, 200, 300 unidades pra poder ter um bom preço, pra poder ser competitivo. E isso é um grande erro. Você pega o seu capital e concentra em poucos produtos sem ter o conhecimento necessário. Sem saber se esses produtos vão vingar ou sem jato ou ainda não tendo venda desses produtos. Então, quando isso acontece, tá? Você se vê num momento que você tem o seu capital preso em poucos ídolos. E você não consegue testar mais nada enquanto você não vender ali os 15, 20, 30, 40 mil reais ou dois mil reais, se for a sua situação, que você separou pra começar o seu negócio. Então, esse é um erro que você não deve cometer. E ele vai casar agora com o nosso segundo erro. O segundo erro, ele vem de encontro com o primeiro erro. Por isso que ele vem com o segundo erro, que é não ter um processo de validação. Quando eu começo a criar produtos, né? Ali pra vender, eu começo a criar ideias. Você vai ver que a sua cabeça abre e tudo pode ser vendido. Você vai começar a entrar em estabelecimentos, vai começar a entrar em lojas, vai começar a entrar em distribuidores, vai começar a passear no centro de São Paulo e você vai entender e vai falar, nossa, esse ventilador vende, essa luminária vende, aquela, essa daqui, esse pendente vende. Então, você começa a ter várias ideias, mas você não sabe como validar esses produtos. Então, mais uma vez, você cai no erro de que você precisa ter preço pra poder vender muito e pra ter preço, você precisa comprar com a quantidade e aí agora vem o ponto que você não precisa comprar a quantidade nesse momento. Você pode até entender quanto que é o preço que esse, ah, se eu comprar 100 unidades desse pendente, eu vou ter um preço de 50 reais, mas se eu comprar duas, se eu comprar uma caixa fechada, 6 unidades desse pendente, eu vou ter efetivamente um preço de 75 reais. Nesse momento, compre por 75, o preço fica em cima de 50, porque você vai ter sim, vai tirar a venda do bolso, você vai, mas se eu tô pagando 75 ao invés de 50 e eu tô considerando 50 como o meu preço de custo, eu tô tomando prejuízo. Você tá fazendo um investimento de validação de produto e aí se esse produto vender a 6 unidades, você vai e negocia quantidades melhores, melhorando, né, a sua venda desse produto. Esse processo de validação deve durar no máximo um mês e você pode quebrar eles entre cadastramento e impulsionamento com ads, aguardar isso performar e no final tomar decisão se esse produto continua ou não ou se você vai comprar mais vezes esse produto. Por que que isso é importante? Porque no começo eu falei sobre comprar muita quantidade e isso ser um ano. Imagina se eu compro 100 clientes desse e não vendo nenhum. Ah, 50 reais! Nossa, ali, 50 reais! 5 mil reais estão empatados na minha expedição e eu não vou ter dinheiro pra comprar outras coisas, afinal, capital de giro é isso, né, necessidade que você tem de dinheiro pra poder comprar produtos. Se você toma a decisão de comprar 6 unidades, então você gastou 300 reais, tá, e você, mesmo que você venda considerando o preço de 50 reais, você vai tomar sim o prejuízo ou a sua marinha vai ser muito próxima de zero ali naquele momento. Só que mesmo que você tome os 25 reais de prejuízo nas unidades que você acabou de comprar, a gente tá falando em 150 reais, 150 reais, é isso mesmo? 25,50 é isso aí. Se a gente tá falando de 150 reais de investimento no seu bolso, que é muito menor o impacto do que deixar 5 mil reais de mercadoria aqui e você não pode ter dó. Se o produto não performou, você tira eles. Se o produto não performou, você tira eles. Se o produto não performou, você tira eles. Performou, você compra mais, acelera e vai vender. Porque, afinal, estar no e-commerce é se reinventar e vem com um terceiro maior erro. O terceiro maior erro é você não se reinventar, é você parar de cadastrar produto. É você ter ali o copo que começa a vender muito bem e esse copo começa a vender tão bem que eu me acomodo. É como se eu estivesse na praia, na praia das vendas, só vendo o mar, a brisa, ouvindo os passarinhos que você deve estar ouvindo em alguns dos meus vídeos que amanhã descantam bastante. Então você tá ali, bem sossegado, numa boa, sem tomar nenhuma ação mais. Por quê? Porque aquele produto tá me consumindo muito ou não, já cheguei no que eu queria. E o e-commerce, ele realmente é feito por ondas, que são ditadas pela moda. Então a moda muda e você tem que mudar, dependendo do seu nicho. Você tem produtos que passam, né? Que não são mais interessantes com o tempo. Você tem produtos que a audiência pode se reciclar. Você tem itens que a concorrência aumenta. Isso é comum, tá? Às vezes você acha uma super oferta como foram os hand spinners, né? A galera que vendeu um hand spinner no começo, vendeu um hand spinner a R$99. O sucesso do estresse. Se você tá estressado, tem um hand spinner. Gira lá o negocinho e fica girando. Hoje em dia você encontra por menos de R$1 um hand spinner pra ser comprado dentro do centro de São Paulo, por exemplo. Então você tá num lugar que são modas físicas vendendo a R$1. Por quê? Porque muita gente entrou no mercado, então você tem muita oferta, a demanda continua sendo a mesma ou menor e com isso os preços caem. Por isso que você deve se reinventar. Por isso que você deve ter um processo contínuo de cadastramento de novas ideias, de novas ofertas. Não fique parado no tempo. Faça o seu negócio girar. Esse é o terceiro maior erro que todo mundo comete. Porque vender é bom. Você começa a ver o resultado e você acha que você já sabe de tudo. Você para de estudar, você para de pesquisar, você para de inovar. E quando você para de inovar, você só percebe a hora que sua venda começa a cair. Tá certo? Então continue estudando, continue inovando, continue evoluindo o seu negócio. Essas eram as três dicas que eu queria dar pra você. São erros comuns que as pessoas cometem quando vão efetivamente vender. E agora, tá? Se você ainda não vende no V2W Marketplace, como sempre, tá? O convite aqui pra você conhecer tanto a parte de conteúdo do V2W Marketplace, que é o maior time de conteúdo voltado pra instrução de cera do Brasil hoje dentro do V2W Marketplace. Então isso aí tem que ser muito valorizado. Tem webinars, tem aulas ao vivo, tem lives, tem vários conteúdos interessantes pra você poder aproveitar, inclusive de tratativas do dia a dia dentro do V2W Marketplace. E o outro ponto é o convite. Se você não vende ainda e você tem uma empresa, pode ser MEI, Simples Nacional ou Pro Real, Presumido, o que ela for, tá? Se você tem uma empresa, você pode efetivamente vender no V2W Marketplace. Aqui embaixo tem o link e fica o convite pra você vender entre as maiores marcas do Brasil. Lojas Americanas, Submarino, Shoptime e a gente tem também Americanas Empresas, que é o site pra venda pra pessoa jurídica. Tá certo? Então, um grande abraço pra você e até mais. Tchau.